Fala aí galera, o Elton com vocês aqui, trazendo mais um vídeo hoje, vamos jogar hoje Black Ops 1 Aquele mais antigo, isso mesmo pessoal, hoje eu vi, tava assistindo aqui uns vídeos no Youtube aqui E assisti umas partidas desse, o cara jogando umas partidas desse, desse primeiro Black Ops aqui Me deu a vontade de jogar de volta cara, foi assim, caramba, vou jogar umas partidas lá, ver como é que tá, como é que tá funcionando ele aí, não sei se tá legal E coloquei aqui, já joguei umas 3 partidas antes agora, e joguei bem cara, por incrível que pareça, fiz umas boas partidas aqui Pelo tempo tem que eu não jogo ele, já tem uns, quase uns 3 anos, joguei bem, bem mesmo, então vamos lá, resolvi até gravar essa aqui pra, pra compartilhar com a galera aí Vamos ver se eu consigo fazer mais uma boa partida agora Vamos direto aqui né, olha só, granada de luz já, brincadeira mano Mas, me matar você não vai não filho Olha aí esse coitado aí, o que que ele tá arrumando? Olha aí mano Graças a Deus, ainda bem, olha Meu amigo me matou ele lá pra mim, cara do meu time, porque senão tava complicada a coisa ali E aí, assistência, vou pegar essa arma no chão aqui Olha só velho, sai vazado meu filho Coisa ficou feia aí agora, vamos esperar ver se ele vai vir aqui Se ele não for inteligente, ele vem Acho que ele não vem não Conferir aqui né Olha aí velho Acabei de olhar naquele canto ali, não tinha ninguém cara, agora o cara já aparece do nada Esse coitado aqui, olha só Não, você não vai sair vazado não, você vai vim cá agora Aqui tem mais vindo aqui de trás, não Eles tão nascendo aqui Mas já trocou o spawn já E aí Olha só um coitado lá, ó Olha pra isso, cara Nossa, é porque eu vi o cara primeiro ainda, hein Trocar de arma, cara, sabe? Aqui não tá me dando muito sucesso, eu acho não Vou pegar a comanda aqui, que ela, eu acho que ela vai ser melhor Olha aí Vou vingar a morte do meu teammate aqui Dominado de novo, cara, vamos perder desse jeito, olha Capturar o A aqui, né? Vou dar o Zé aqui Mas vai capturar a bandeira, porque senão a gente vai perder isso Eu não tô interessado em perder não Olha aí Onde é que veio isso aqui? Olha só, pra você ver, cara, aí tem um problema Granada de gás aí Complica a coisa bastante Mas eu sou teimudo, eu vou voltar aqui Oh, velho, eu vou te contar, viu Tem umas coisas que acontecem só comigo Olha, você viu, olha isso Impressionante O cara me joga granada sem saber o que tá fazendo E ela cai justamente aí na hora que eu chego Cadê ele? Ah, foi embora Não vou dar a volta por trás, não vou nem entrar aí mais, não Coisa não tá dando muito certo aí, não Vou pegar uma granada também, ver se acontece o mesmo, né Eu não tenho essa sorte, não Aí, mata ninguém, cara Olha só, meu time não tá nem aí pra capturar a bandeira Eu vou tentar, né, velho Sozinho aqui Se eu conseguir, tá ótimo Se eu não conseguir, fazer o que? O que eu não tô querendo é perder ali Olha só, minha arma não mata de jeito nenhum Eu não sei o que tá acontecendo Olha, mano Essa foi por pouco Tô ouvindo até meu coração bater Sentar aqui um pouquinho Pra recuperar as forças Porque essa foi por pouco, realmente Agora o cara vem Depois eu peguei a bandeira já sozinho Ele pode sair vazado Vai pegar o B, alguma coisa aí Não preciso dele aqui mais não Cadê aí? Não vem ninguém aqui agora Só na Camperage Olha só Ai, eu tô perdendo o A Deixa ele, eles vão Olha aí que beleza, ó Olha aqui, olha só Matei o outro sem querer Você não, filho Você é por querer Vai capturar o B ainda Porque eles estão pegando o A Meu time não me ajuda Eu mesmo tô acostumado já com isso Esperar que agora que eles vão vir Pra pegar o B Olha, já vieram já, olha só Caramba Três Essa foi boa Peguei meu helicóptero já, né Peguei a Sentigun E a Carepact Engraçado, cara, que A partida anterior agora Eu peguei a Sentigun Peguei a mesma coisa Peguei a Carepact, Sentigun E o helicóptero Aí chamei o helicóptero Aí fui tentar usar a Sentigun, cara E só vinha a Carepact E eu falei assim Pô, cara, mas a Carepact Eu peguei ela antes Suportamente a Sentigun Agora, tentando Eu não conseguia de jeito nenhum Falei, o que que tá acontecendo? Aí que Aí que eu fui perceber Que a Sentigun aqui Vem em Carepact, cara Brincada Ele é acostumado no Ghost Que só pega ela e já usa Aí até aqui tem que chamar a Carepact Agora não vem ninguém Olha só Beleza Então eu vou parar Dar uma voltinha aqui, né Vou ir aqui pra trás Vê se eu pego minha Sentigun Que é a Carepact aqui Obrigado Não vai aparecer ninguém Pra me atrapalhar aqui Tá bom Caramba, o helicóptero Tá matando muito também Viu Isso, ó Pegamos tudo agora, né Tamo perdendo Mas já vamos virar Já Pô, a Sentigun aqui Olha só, cara Vem um cara ali Que fizeram, hein? Destruí o meu Sentigun Vai morrer Pega a armadeira aí De remunição, ó Olha o que que o cara Tá usando, mano Olha pra isso Olha Nossa, meu Deus Você liga Beleza Deu usar a minha Carepact aqui, então Deu o que que vem nessa Carepact? Eu já peguei essa aqui Perde algumas vezes Já não consegui nada Que presta, né Ainda Onde você vem agora? Olha só Munição de novo Só munição Já ajuda, né? Que agora há pouco Eu fiquei sem munição Tem só ajuda Mas coitado aqui no ar Não vai conseguir nada, não Olha aí Vou embora já Ah não, cara Onde é que eu me zarei Olha ali, mano Não morre, não Ah Como é que eu não vi Essa merda aí, velho Que que é isso, cara Olha aí Olha o que eu sou pra isso Vou morrer agora De sorte Eu mereci Tentar pegar o B de novo Aqui, né, cara Porque Meu time não pega mesmo Impressionante Olha aí O cara passa E não ajuda não Olha só Que beleza Problema não, meu filho Não é pra prender você aqui, não Olha aí Double kill Isso aí é um pro B, né Vamos tentar pegar o B de novo Fica de bobeira aqui Se eles vier, eu detona eles Olha só O B falando Aqui Vem outro aí, vem Tô esperando Ah não Esse é teu time Olha aí Drop shot então, amigo Olha só, mano Corre Caraca Vou esperar aqui que ele vai vir Com certeza Aí Eu sabia disso, meu amigo Se ele vem Oh, é space full Dá pra chamar meu helicóptero agora Não, deva ver o espelho Um pouquinho Olha só, mano Nossa Meu Deus Agora complicou Olha aí Que que eu tenho Tentar matar esse cara Que ganha aí, fô Pega a arma dele Olha a arma do cara Uma bazuca também Pô, isso tá complicado agora Vamos dar meu helicóptero então Ainda tá full Olha isso aqui Dá a sua arma então, filho Isso Finalmente eu tenho uma arma Olha só Tô armado agora, meu amigo Dá licença Não é tão fácil Se não Tá tudo aqui Olha só Que beleza Olha aí Cara me atrapalhou Mais nada Dá pra pegar esse aqui ainda Olha Mais esse também Quase, cara Esse aí foi pro pouco Viu Essa foi pro pouco Cachorrada aqui Dá licença Será que tá do meu time? É, né Isso aí, mano Olha aí Caramba Morre não Sai vazado Então vamos lá Me o helicóptero Agora sim Finalmente Olha aí Ah, cachorrinho Tomou meu kill, filho Não gostei Não gostei Não Não gostei Luz em B Tá bom Tá ganhando Vamos pegar o C aqui Pra garantir a vitória Isso Vai ter garantido Olha já Olha velho O cachorrinho Me salvou Agora Essa aí Eu não ia ter como não Cadê 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 o pessoal Eu vou chamar minha Eu vou chamar minha Sentigran Eu até esqueci dela já Tá aí Não sei se dá tempo Acho que não dá tempo Mas não Vacilei É, eu sabia Acabou Mas foi uma boa partida Galera 35 barra 5 Espero que vocês gostem Aí Se gostar Deixa o like Comentário E se não for inscrito Inscreve no canal Aí galera Eu vou chamar minha